Almumóveis, que delícia! Outra vez Almumóveis com grandes ofertas, você sabe né? Aquela coisa que eu sempre falo. São três fábricas, uma só faz estofados, a outra só faz sala de jantar e a outra só faz modulados. Então, muito carinho e muita qualidade em cima de cada produto e os preços da Almumóveis. Você vendeu bastante na semana passada? Bastante. Bastante, sabe por quê? Os preços são demais, você quer ver? Esse conjunto de estofado aqui que você está vendo é em algodão, em três de dois lugares, só tem essa cor, mas é uma cor neutra que você pode colocar em qualquer ambiente. Vai sair apenas três pagamentos de R$ 13.500,00. Que preço demais hein? Preço de novembro aí. Nossa, preço de R$ 13.500,00. Três parcelas, você leva estofado linda. Sala de jantar, essa que você está vendo é tampo de vidro, em mogno, acabamento em poliuretano, muito bonita. Nesse tamanho que você está vendo, você vai pagar quatro de R$ 22.400,00 cruzeiros, é isso? Certo, é esse preço. Posso trocar o estofado da cadeira? Claro, várias cores. Mas tem outros tamanhos também. Outros tamanhos. Maravilha. E esse amarem é uma gracinha, dá uma olhada nele. Quatro portas, maleiro, gaveteiro interno e a melamina branca, que é um material excelente, né? Bonito, prático, com o preço de novembro. Quatro pagamentos de R$ 19.900,00 cruzeiros. Demais hein? Não é verdade? E olha, campeã e modulados. Você sabe que o que tem de modulados, tudo que você quiser para você compor qualquer ambiente. Então anota. Há um móvel de Coteodoro Sampaio, R$ 1.400,00 e R$ 1.327,00. Telefone 881-1131, em Pinheiros. Shopping Lar Center também tem loja 311-3950-2147. Domingo, na Teodoro Sampaio, R$ 1.327,00, vai abrir das nove às... Nove, domingo das dez às dezessete. Das dez às dezessete. E no Lar Center, das dez às dezessete também. Promoção até... Até esse fim de semana. Só esse fim de semana? Nossa, então vem correndo que você não pode perder. Aproveita.